Por que que eu posso me arrecar a dizer que é o trabalho mais importante? Porque abanza o todo. Não. Ele abanza. Abanza é a mesma coisa que o outro abanza. Porque é o mesmo destinamento. Por que que é o mais importante? Que ensina a gente se achar. Que ele está o mais próximo de você. Não. Por que inclui? Que ensina a gente se achar. Não. Não sei. Porque tem muitos outros que trabalham muito. Eu não sei. Porque tem muitos outros que já trabalham muito. Não. Não sei. Nós falamos ontem aqui. Mítica não é fuga, né? Qual é o outro lado? Qual é o lado do mítico? É o lado do impiritualismo. E o impiritualismo é aquele que acredita a verixia algo mais que a matéria. Estou certo? Estou? Não. Não tem como baixar o que eu falei ontem não, mas eu tenho que falar de novo, né? Porque o impiritualismo não é só aquele que acredita. É aquele que acredita e vive. O impiritualismo é o que é possível. Para enxer algo mais. E a maioria é só acredita. Não vive pardo. É por isso que trabalhar do lado mítico, trabalhar do lado impiritualista, é hipocrisia. Porque você está falando para alguém que acredita. Mas não pulca a mesma coisa que esse outro lado pulca. Adianta se ele ainda empera com o resultado do trabalho mítico, ganhar algo material. É. Então eu vou lá tomar um pacho. Para quê? Para ter cháut. Então eu vou usar o impiritual para ganhar no material. Que impiritualista é esse? Que serve a dois senhores ao mesmo tempo. Aquele que é espiritualista de verdade, não está preocupado em ter baixa úteo ou não ter. Isso também mexeu com isso comigo. Porque eu trabalho numa casa que ela se coloca, né, como... É uma casa de cura. E aí eu fiquei simplesmente duas semanas e eu não consegui me movimentar. Mas aí eu voltei, mas agora eu vou para um outro posicionamento, né. Eu vou lá, fazer alguma coisa que eu não sei exatamente por quê. Me coloco à disposição, faço o que eu tenho que fazer, mas sem a pretensão. Eu diria assim, fui lá ajudar, fui lá fazer alguma coisa, mas quebrou bem as minhas pernas. Naquele negócio que... Ah, não, vem aqui a gente resolver, não sei o quê. Então, isso ainda mexe um pouco, mas eu estou, assim, fazendo esse esforço comigo para olhar para tudo aquilo, assim. Estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Daqui a pouco, depois, na hora que eu for embora, eu fui embora. Se voltar, voltei. E eu estou fazendo isso até agora. Mas por que você está fazendo isso? Porque o que você ouviu de nós se tornou mais importante para você do que ela a outra coisa. Do que ir lá, falar, venha aqui ajudar, vou, né. Ai, que legal, que bom, estou aqui. Isso acabou. E esse é o trabalho que o imperialista... Do imperialismo e do meico universal, que x já teve. Não adianta você fazer o trabalho mítico, de você ir da shonha com realizações materiais. E é por isso que eu venho orientando, e a mocha daqui, nós tivemos uma conversa forte sobre isso, com o Elachão, a casa daqui. Não é apalaca o mítico, mas é além de usar o mítico como um atativo, trabalhar a verdadeira do eixa, porque não são míticos, são humanos. Não são espiritualistas, são materialistas. E a verdadeira do eixa do materialismo é o não ser inteligente emocionalmente. Por isso eu olhetei na Xangas a ter. Eu não disse que não podia ter o mítico. Mas aí vocês alevaram quando pode ter. O Bruno pode ter. Eu sempre disse, se tiver disponibilidade na própria casa, pode fazer. Agora, o que você não pode assar, é que você está tratando alguém do lado espiritualista. Por quê? Porque ele não é espiritualista. Ele ainda espera o resultado material. Então, é preciso ter o lado espiritualista para aqueles que acreditam que é. Mas é preciso se conscientizar que ele só acredita que é. Porque aquele que é, não vai buscar ajuda. Já pensou alguém que caiu todas as fissas mesmo e que vive para a gole eterna e ir no centro de Umbanda para popular a ajuda de um peito velho para poder tirar o obsessor da casa dele? Pelo contrário, ele vai estar lá, vem, vem mais, vem. Olha, meu bicho, esse olho, vamos comer chá. Bicho, ele ia chá. Então, é isso que eu quero ir a descer. Cara, eu estou usando este trabalho de hoje, que é o primeiro e último trabalho meu no grupo da buca da felicidade? É, porque se não pode ter o imitualismo, o que eu estou fazendo aqui? Não é, não pode ter, se não pode, não deve-se usar o imitualismo, mas trabalhar o universalismo, materialismo, pelo pobre materialismo, o que eu estou fazendo aqui? Claro que eu vou continuar falando, mas não deixa a foto. Vocês vão estar vendo este falando. É isso que eu queria dizer. E um grande exemplo, aqui eu vou aproveitar agora para contar uma coisa que alguns ainda não sabem. Você sabe por que esta moça está aqui? Levanta aí para eles ver você. Conta a história como é que você foi para lá, lá na nossa casa. Tem que se apresentar. Pode contar a história. Até porque ela, inclusive, não está vendo. Eu e uma amiga, uma amiga queria encontrar um lugar que desse uma resposta para ela, e aí nós fomos em busca de um centro que tem em São Paulo, que uma das entidades é um maestro terrestre, que faz cirurgias. E aí nós fomos lá, porque ela tem lá uma missão de um trabalho grande, e ela queria uma certa orientação, um conforto, uma diretriz para esse trabalho. E chegou lá, e a mulher não atendeu ela, e a mulher não quis atender, deixou isso claro. E nós souberos que ia ter um encontro que iria se falar sobre essa terraça. E aí nós fomos engajando desse encontro, que está em Serra Negra, e começamos a procurar na internet sobre os palestrantes, para saber do que que se tratava, né? Porque não era muito a nossa questão. E aí nós escutamos no país. E aí nós começamos a ouvir ele pela internet, e depois fomos até a casa dele. Ixi, aí foram para lá em casa, o que que eu disse? Porque a preocupação da minha amiga, eu tinha dito para ela, que nesse trabalho ela iria lidar com extraterrestre, que para nós era uma coisa, né? E a primeira coisa que ele nos falou é que, se a pessoa era essa, nós já estávamos podendo contar com dois. E aí definiu para nós o que era, né? Na verdade, a amiga dela, desde o início, desde que ancha, o chefe teve a certeza de que ela iria fazer algo diferenciado para mudar o pocho. E aí ela foi, a amiga dela trabalha com pântara, isso? Pula também da pântara, isso? É, fitoterapia. Isso, é esse nome difícil eu não falo. E a amiga dela foi orientada a contar um teê do meio do mato para montar essa coisa. E ela estava justamente bucando azuda e epaldo para essa montagem. Por acaso, conhecê-lo, começaram a ouvir, por acaso foram lá. E eu disse, xixi, o trabalho da sua vida é esse. Só que não é o que você está pensando. É para você prestar assistência com teta. Não é só você dar pontinho. É, na verdade, como se fosse uma química, onde as pessoas vão se internar para um tatameço. E nesse tratamento pode ter pontinho, nesse tratamento pode ter eico, nesse tratamento pode ter cofutula, pode ter... E tem a parte do instinar a pessoa a não ficar doente e tudo bom. Mas não tem que voltar. Que é justamente a parte da buca da fechidade. Que quando você está em paz com você mesmo, a vida fica leve. E aí as amagulas não causam mal físico. E aí eu disse, xixi, é por lixo que xixi está com essa moxa. Porque ela vai para lá para ajudar a moxia a fazer lixo e não vai ter nada. Porque essa é a nossa parte. Então, na verdade, para a moxia desguisar ouvi-la, que ela vai fazer uma moxanga. Só que não tem. Comunidade fixa, é uma química. Mas esse é o objetivo maior, né? A cura pela cura só vai acontecer nessa fase. É o ponto socorro, como eu defini, no mítico, onde tem a planta que faz a cura, onde tem o eico, a cuputula, a massagem, e não sei o quê, e não sei o quê. E o tratamento verdadeiro. É ambulatório. Aonde xixi na pessoa, ambulatório. Aonde xixi na peixoa, a ser emocionalmente inteligente, para não ficar doente de novo. Então, como eu disse na xanga, esse é o, vamos dizer assim, o futuro. Agora, não quer dizer que seja o presente. Agora, ela é muito importante, e é muito importante para todos que estão aqui, todos que vão ouvir isso, compreende isso. Não adianta você se dedicar ao mítico, se você ainda não vive para este algo mais. Você está sempre marcando fácil. E não é só isso, causa sofrimento, porque a gente nunca consegue alcançar. É como os livros espíritas, que as pessoas são boas, maravilhosas, e você nunca consegue ser. Então, causa sofrimento. É sempre o sofrimento. E causa sofrimento, você fala, pô, eu vim com vocês. E uma coisa que eu disse outro dia, eu não dava o dava o dava. Qual é o pior inimigo da sua felicidade? Eu sei. Não. Qual é o pior inimigo da sua felicidade? A sua religiosidade. É? Porque toda a religião, toda entrega a uma religião, além de chemic, promete que a felicidade vem de fora. Que você não precisa trabalhar por ela. Basta você ir no peito velho, que ele vai te ensinar qual é o caminho certo da sua felicidade. Basta você ir no wake, para tomar um wake, que você vai sair bem. Quando a vida, a povo aqui não é bem assim. Às vezes, às vezes, às vezes, ele vai tomar um pacho e chai pior do que ele do. É. 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 Então, por isso, eu venho a falar do mundo da parte mítica. Não porque eu não queira, porque eu sei que pexija. Mas pexija como a cenoura na frente. É isso que vem. Como a jova. para pescar. Pescar para você aquisitar, aquele buco, e aí fazer o trabalho cheiro. O trabalho que pode lhe levar a alguma coisa. que é o trabalho que vocês sempre desejaram ter. Uma coisa que vocês sempre desejaram ter. E nunca conseguiram. Por que que vocês têm medo do acágio? Por que quando eu sago a vida de fatalista, vocês te arrepiam todos? Dizem, não, não, a vida não é pré-determinada, não. Por quê? O que que vocês querem? Negando essas coisas que são verdadeiras. Assumir o controle do quê? Da sua própria vida. E o que eu estou oferecendo através da inteligência emocional? Você assumir o controle da sua vida. Sentir o que você quer sentir. E não aquilo que você acha que tem que sentir, ou o que o outro diz que você tem que sentir. O trabalho da buca da felicidade, o trabalho de tornar-se emocionalmente inteligente, é o trabalho de você assumir as rédeas da sua vida. do que você vai viver. Não em há. Mas como você vai viver? Xavi, você não vai ser mais um baquinho que anda de acordo com o vento, ou seja, sofre quando a vida diz que tem que chover. Você vai chover? Você vai chover? Você vai chover? Quando quiser chover. É essa a importância desse trabalho, e por isso eu me aí quer dizer, é o mais importante. porque só ele, só a inteligência emocional, é capaz de lhe dar o controle do seu chover. De você determinar o seu futuro. De você determinar o que você vai viver. E as pessoas que estão há mais tempo pelo mítico, e que conseguiram colocar a empática, já sentiram isso. A grande mudança é essa. Você passa a escolher o que você vai viver. Ou eu estou falando besteira, pessoal, mas antes... É claro que tem a hora que você não está atento, aí acaba o primeiro que a vida manda. Mas vocês começam a assumir o controle. Não, peraí, peraí. É besteira, eu sofri agora. Isso é eu que estou assando o certo. Vocês começam a assumir o controle. E nenhum trabalho mítico é capaz de lhe dar esse controle. Vá com toda fé na igreja. Não é garantia que você vai viver, não. Faça tudo o que o petubéio mandar você fazer. Eu estou falando petubéio justamente para mim curir. Não é garantia de que você vai viver bem, não. se você vai viver bem, não. Antes da vida, eu vou viver bem. Pois. Oi. Se fosse a prática do pão, eu estaria colocada. Eu estou nos dando, não é? Eu estou no rosto. Então, sim. A religiosidade, ou seja, o espiritualismo vivido apenas pela queixa de haver algo mais, sem a determinação de viver para esse algo mais, e isso é religiosidade, não leva a lugar nenhum. Leva a X. Aqui. Aqui. Não. Não. A alma diz ilusão atrás da outra. Se desilude com uma casa, se desilude com uma religião, vai tocando de lugar, tocando de lugar, tocando de lugar, esperando assar o que nunca acontece. Não. É por lixo a importância desse trabalho, é por lixo que eu tenho, vamos dizer, batido nessa terra. E de caro, eu não ia falar isso no primeiro dia, porque era importante vocês reazirem com. E tentarem. E aí vem a pergunta, deu chefe? Sabe, a pior coisa é você dizer para uma pessoa, não faça. Não faça, porque eu não vi, e não deu chefe. Não adianta. Então é por lixo que nós estamos fazendo este trabalho agora, começando este trabalho agora, e calo, ninguém está em pouca, está só amigo mais um leque. E agora é cada um de um leque, que faça o leque. Jan, agora eu entendo, mas é devagar. Eu falei muito, estou com a garganta checa, pergunto. Café. Café. Não, tem café. Pergunto. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Vou sair daqui. E aí, desde esse outro. Joaquim, você disse que a gente vai continuar se encontrando para continuar desenvolvendo este trabalho, para que se formem um grupo, né? Não. Não? Não disse. Eu disse que eu vou continuar indo no lugar. Agora, se nós vamos continuar se encontrando, não. É uma opção do outro, mas se encontrar ou não. Se você não for, não vou. Eu não posso determinar o que você vai fazer. Eu sei, mas agora, de mim não vai estar corredor do seu trabalho, né? Sim. Porque na verdade, não vai ser ele, vai ser eu. Então ele vai propor datas de encontro? Sim. Que não vai ser ele, vai ser eu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Complei. Ai, ai, ai. Vocês precisam entender uma coisa. Se vocês são só o caderno onde se escreve a forma do espírito, quem determina tudo é o espírito, não você. Ai, ai, ai. Aliás, nem você vai escolher isso. Vai escolher isso. Vai escolher isso ou não é o espírito. Jorim, para de escolher esse espírito, por favor. Não. Sempre conversa dos dois lados. Ah, não. Qual é o material? Isso que não é fácil. Mais palpável. Não, tá bom, por favor. Ficou caro? Ele foi. A mesma consequência dessa pergunta. Então, vamos supor. As pessoas que optarem por participar desse grupo, elas moram em cidades diferentes. Elas vão ser tipo... Elas não moram em cidades diferentes, elas participam de sangra diferentes. É, isso. Aí elas vão ser como aquela manifestação do Em Busca da Felicidade naquela sangra. Elas serão o quê? Assim, tem dez pessoas numa sangra. Só um participa do grupo Em Busca da Felicidade. Esse um, ele vai dentro da sangra dele, ele vai ser uma espécie de porta-voz do Em Busca da Felicidade. Não sei. Você tá querendo um PVA. Eu não sei. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui concordaram com eu, você sabe? Não. Se todas as pessoas deram o real valor que eu acabei de dar a este trabalho, você sabe? Não. Então, ela não pode julgar. Tá certo. Ela não pode PV futuro. Tá certo. Futuro a Deus pertence. Agora, eu vou estar tentando conchitijar. Agora, uma grande pergunta que você deixou de fazer. Tá. A pessoa que priorizar o trabalho em Busca da Felicidade é por isso que ela não vai mais em uma isla de Umbanda? Não. 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 Eu sei isso. Ela vai. Mas ela vai com a consciência da Buca da Felicidade. Com a consciência que depende dela. O médium que trabalha numa Umbanda vai ter ensaio de trabalhar na Umbanda porque acreditou que realmente o trabalho mais importante é o Buca da Felicidade? Não. Ele vai tentar adecar a conversa na Ola da Umbanda com a Buca da Felicidade. Não. Você tá querendo o PVA. Entendi. Obrigado. 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 Buca da Felicidade. Ele foi passado ao Pai Joaquim e é criado pelo Pai Joaquim. Pai Joaquim. Pai Joaquim. Gojo, você conhece parelho de show? Mais ou menos. Parelho de show tem um lugar que você coloca o dico, tem um lugar que tira do dico o show e tem um lugar que joga o som pra fora. Então, é o show lugar que joga o som pra fora. Caxias. Alguém criou a música, outro gavou a música, alguém leu a música e eu só tô jogando o som pra fora. Pai Joaquim é o menor dos menores. Não tá dentro do que eu perguntei. Só que eu lia e tô vendo. Exatamente isso. O lixo de lixo é o trabalho da espiritualidade do Pai Joaquim. Não é o trabalho de Pai Joaquim. Pai Joaquim aqui, vamos dizer assim, é só o bota-bota. E muita coisa eu só boto pra fora. Se você me perguntar como é, eu não sei. Uma vez me perguntaram no www.x, Joaquim, dá pra falar de novo? Eu digo, não, já tiraram o papel da minha frente. Se você perguntar se eu sei tudo isso, eu não sei. Bom, Joaquim, o trabalho do universalismo, como você acabou de dizer, a música da felicidade. Vamos dizer assim, o local mais próprio pra ele ser realizado é dentro do grupo das sangres. Boa, Pedro. O local mais próprio pra ser realizado, onde você estiver. Por exemplo, você está conversando com a sua mulher. Ela está conversando com você. É a hora dela realizar o trabalho. Nela e você. Não, por exemplo, eu ainda faço parte de um grupo espírita, de uma casa espírita tradicional. Trabalho, por exemplo, na desobsessão. Todas as pessoas fazem esse trabalho normal de uma pessoa que você conhece, não é? Gente, gente. Então, se eu for eu, por exemplo, conversar com o espírito. Gente, 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 você está só esquecendo de uma coisa que eu falei antes. Espera, fechou a vida. Com o espírito, você como orientador conversar com o espírito e usar, ele está ali porque está pedindo as ruas. Perfeito. Agora, com os outros médicos, só se ele vier e pedir as ruas. Não é chegar lá e dizer, olha gente, eu aprendi um monte de coisa, vamos conversar para botar em empate. Não é isso. Não é nesse sentido. Eu sei. Eu só lhe contei no sentido do espírito. Na olhinha está achando o espírito. Sim, ele está ali e pedindo ajuda. Porque se ele foi trazido para ali, é para receber ajuda. Você pode ajudá-lo nesse sentido. Com relação aos outros médicos, se ele vier. Ah, eu queria que eu mexa com o botinho, com o subinhão. Eu estou passando por um problema. Aí é a hora de eu ser ajudado. Agora, você chegar lá e dizer, olha, eu estou vendo que você está sofrendo, que você está passando mal, eu vou te xinar. Ah, vai xinar. Não, eu já tinha entendido. Agora, na Xanga, xin, é importante, como eu disse, da Xanga, a Xanga ter trabalho definido, local definido, finalidade definida, horário definido. Para quê? Para poder a própria espiritualidade encaminhar as pessoas. Se você não tem um local, data definida, a espiritualidade vai ficar andando com a pessoa para ver se asas vão chegar. Por isso a importância da Xanga definir o que vai fazer a cada dia. Olha, e tem mais, já aproveitando a pergunta do mocho com o nome do carro, o grupo da boca da felicidade, o grupo da outra, fala com isso. É tudo uma comunidade só. Pode ser trabalho diferente, mas é uma comunidade, porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é ajudar o próximo, o espírito encarnado a alcançar a sua elevação espiritual. Então, não queria a separação dentro da Xanga, o que existe são trabalhos. E diversas peixões foram me pôr lá na minha caixa, não satisfeitas com o que estava acontecendo na Xanga. Não é isso, mocho? Não é isso? E qual foi a minha hipótese? Não está satisfeita? Faça o seu trabalho. Pogame você, dê a hora, dê o lugar, dê a... Desculpa, a hora, o lugar e o objetivo e faça. Mas isso não quer dizer que você saiu da Xanga, porque teve uma pessoa que disse Ah, eu já pensei em Abir uma outra Xanga. Não, não é Abir outra Xanga. Porque a comunidade é uma só. É trabalho diferenciado. Não foi isso que eu falei, mocho? Não foi assim mesmo que eu falei? E ainda teve mais. O outro mocho disse, mas eu não tenho lugar. Eu disse, você quer um grande trabalho? Um grande lugar para você fazer o trabalho da boca da felicidade? Quero. Um bar. Marca num lugar para você sentar numa mesa, põe a cerveza e ali vai conversando. Agora isso não quer dizer que você saiu da comunidade, do grupo de afins. Só está dizendo que você trabalha uma vertente? Deixa o grupo. Você não é obrigado a ir no trabalho com o qual você não se patincha. Foi o que eu disse. Ouça o seu colachão. Mas não é político que você precisa se tornar inimigo daquele outro. Sabe? Tem uma grande fase, mocho. Tem uma grande fase que vocês não conhecem. O torcedor do outro time não é seu inimigo. Não é seu concorrente. Ele só torce com o outro time. Ele tem uma outra opção. Assim que você tem a sua. Assim como você tem a sua. Agora isso não quer dizer que hoje eles são todos seres humanos. cada um tem uma opção. Ontem estava acontecendo uma reunião para começar um trabalho mítico na cidade de São Paulo. Todo organizado, perfeito, como foi feito aqui nesta casa. Compo mesmo. Agora isso não quer dizer que eles são inimigos do outro. Quer dizer que essa é a opção deles. Mas continuam todos buscando a mesma coisa. Auxiliar o posto na boca da sua elevação espiritual. Ou seja, a viver a vida de uma forma diferente. Para que alcance a paz com o estilo e com o outro. Essa casa é um grande jeito. E cadê o velho? Cada vez que eu vim aqui o velho dizia para mim assim. Está tudo chefe? Ele dizia. Está. Não te preocupa. Mas você diz que não é para ter esse trabalho. Mas tem. Qual o problema? O problema não é o trabalho. O problema é você assar que você vai colar o outro. O problema é assar que você vai chamar o outro. O problema é assar que você pode fazê-lo bem com o outro. Que o outro não vai alcaxar nunca se não depender de você. Eu posso nem participar de nenhum grupo, né? Pode nem participar de nenhum grupo. É só ouvir tudo isso aí fazendo. Qual problema? O problema é o problema. Porque nós não estamos aqui só para aqueles que conhecem o perito alímo. Ou que cheguem o perito alímo. Ou que vão te puçar o saco de isso aqui cada vez que vem. E olha, tem muita gente que faz isso e nunca ouviu falar de isso aqui. O problema é o problema. O problema é que está fazendo tudo. O problema é que está fazendo tudo.